Fala pessoal, aqui é o Joko e a Redragon me convidou para uma série de vídeos falando sobre mudanças que vão rolar no League of Legends e o impacto que elas podem ter aí na sua ranqueada. Como a gente ainda não tem as mudanças do patch que vem, esse vídeo a gente decidiu começar falando um pouco sobre 5 campeões que foram muito impactados pelas notas de atualização passadas. A gente vai falar um pouco deles e aqui sempre de forma mais resumida, mais dinâmica, mais rápida, para você se atualizar sem perder tempo. A lua vai se erguer e a noite será eterna. A gente começa falando da Diana e para quem não acompanhou, a Selva e a Diana meio voltaram aí nos últimos patch, especialmente a Diana Jungle parecia bem promissora. Uma tentativa de buffar a Diana e colocar ela na Selva, a Riot no 11.8, melhorou muito a Diana. E para segurar um pouco, agora eles fizeram dois nerfs, eles diminuíram tanto a resistência na lane dela, ou seja, reduziram o quanto que é o health regen dela, como também o crescimento de armadura. Além de nerfarem a passiva dela nos primeiros níveis. A Diana é um champion que recebe de forma tão sensível às mudanças, que reparem que na Selva ela foi de oitavo para o número 33, um dos piores champions do jogo em uma mudança. Então aí 3% de dar de vitória, que é muito. E isso se deve principalmente a, isso às mudanças em si, mas se deve também ao pessoal finalmente ter encontrado maneiras de jogar contra a Diana na Selva. Quando um champion volta que nem ela, é comum que no começo o pessoal não fique tão habituado e que meio que se perca contra o campeão. O pessoal já aprendeu mais a jogar contra e o nerf foi muito sentido pela Diana na Selva. A Diana no mid também sentiu, vocês reparem que perdeu um pouco de um ratio. Na verdade, para falar a verdade, foi um pouco menos, mas ainda assim bastante. Então a Riot conseguiu com o nerf deixar o campeão bem mais fraco. Os vivos terão seu fim. Já o Recarim, ele é um campeão que realmente estava aparecendo aí bastante em todos os pets. E com certeza o que aconteceu com ele nesse pet foi uma atrocidade, para não falar outra coisa. Ele tomou talvez o maior nerf que eu vi sequencial na história do LoL? Acho que sim, porque ele foi de melhor campeão da Selva durante vários pets, para pior campeão da Selva no momento. Então ele foi o primeiro, primeiro, nono, que foi só descendo até o número 42, o último campeão da Selva em taxa de vitória. Os nerfs dele se deram principalmente no dano dele, que era um dano base bem alto no Q, e também no nerf do E dele. Esses são os nerfs mais importantes, mas somados aos nerfs em itens, como Kimio, Tank Turbo e Armaguarda da Caçadora. Armaguarda da Caçadora não. Então, o braço do defunto, sempre confundo os dois, fizeram com que ele fosse muito afetado e é o pior campeão da Selva no momento para a solo kill em taxa de vitória. Preciso te lembrar das suas fraquezas? Apesar dos nerfs, que também foram recebidos pela Morgana, ela perdeu um pouco de dano no W, eles não afetaram muito a taxa de vitória da campeã, que continua sendo excelente na Selva. Morgana provavelmente deve aparecer no MSI de forma situacional, e é um pick que está muito hypado e muito melhor devido à capacidade de limpar a Selva. Se você tem alguma dúvida do porquê que esse champion é roubado, assiste o gameplay de alguém que está jogando há algum tempo que você vai entender que ela está extremamente eficiente. Eles não vão gostar nada disso! Agora, rainha dos suportes, a Lulu recebeu uma melhoria no W dela no último patch, que tem um cooldown ligeiramente menor em todos os níveis, tiraram literalmente um segundo, e também tem uma velocidade de ataque aumentada. Lembrando que o W dela é aquela coisa, se você usar no inimigo ele vira bichinho, se você usar no aliado em si, ele te entrega velocidade de movimento e velocidade de ataque. A Lulu já tem um encaixe bem interessante no meta, e eu achei muito estranho esse bando da Lulu. Inclusive, provavelmente está com uma coisa a ver com a Skipper e o X-Geoja. O X-Geoja. E por isso eles quiseram inflar a taxa de vitória do campeão e taxa de pick, consequentemente. É um encaixe muito bom no meta, Lulu. Não se mete comigo e eu não me meto com vocês. E pra fechar, a gente tem o 7 especificamente no topo, que recebeu mudanças bem significativas, mas que não pareciam que eu sortia esse efeito gigante. Tanto o W quanto o R dele agora tem ratios melhores de AD, ou seja, quanto mais dano físico você comprar, eles vão dar ainda mais dano. A build do 7 atual já é uma build que contempla muito dano físico, ela tem uma espada do rei ou quebra-passo mais esterac, então ele aproveitou bem e melhorou bizarramente em taxa de vitória, aumentando aí mais de 1% de uma taxa de vitória de 51% num pick que é amado por todos. Pra quem tá acostumado a me ouvir falando durante uma hora, bom, esse vídeo foi bem mais rápido, mas é um modelo novo que a Red Dragon tá trazendo aí, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que assim que a gente tiver as mudanças na caminha do próximo patch, vamos fazê-las de forma expressa também aqui no canal da Red Dragon. Não deixe de se inscrever, deixe seu like e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri